A compra da Oi Móvel pela Vivo, Claro e TIM foi aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, um órgão que regula, inclusive, a concorrência no país. Com isso, várias questões surgem, como por exemplo, com a troca de operadora, o número do celular vai mudar? Como ficam os pacotes de serviços contratados com a Oi? Para esclarecer todas essas dúvidas, eu volto ao vivo com o Alan Garcia, que vai nos ajudar a entender melhor toda essa dinâmica. E como é que vai funcionar também esse cross-gover, essa mudança de lá para cá, de cá para lá, como é que fica a Alan Garcia, está todo mundo querendo saber. Oi? Oi, Wilson. O que o pessoal quer saber também é, se os clientes que vão sair da Oi e vão para uma outra operadora, será que essa nova operadora vai ter condições técnicas de atender todos esses clientes? Será que vai conseguir todo mundo utilizar a mesma rede? Será que essa empresa que vai receber esses novos clientes não vai precisar reforçar a rede para que o pessoal continue ligando sem nenhum problema, continue utilizando a internet sem nenhum problema? Um aviso importante, a mudança é para quem usa a telefonia móvel da Oi. Se você tem a TV assinatura da Oi, isso não muda nada. Se você tem a internet fixa em casa ou no trabalho da Oi, também não muda nada. Continua o que está. Quem está aqui com a gente é o Douglas Aquino, que é gerente da Anatel aqui em Alagoas, que vai ajudar a gente a entender essa situação. Douglas, boa tarde para você. Muitas dúvidas surgem. As primeiras são as seguintes. A gente vai precisar mudar o telefone? Vai precisar comprar um chip novo? O que a gente deve fazer nesse momento? Boa tarde para você. Boa tarde a todos. O importante nesse momento é manter a tranquilidade, porque esse processo não vai ser executado de imediato. Vai ser implementado em um período de 18 meses. Então, haverá um tempo suficiente para que a operadora elabore um plano de comunicação aos seus consumidores e esse plano passará pela aprovação da Anatel. Então, será detalhado como será implementado. Então, não precisa de correria, tem que sair da minha operadora. Se você está satisfeito com o serviço da Oi, permaneça e aguarde o plano de migração, que vai ser divulgado todos os detalhes. Quem não quiser guardar a migração, também tem a possibilidade a qualquer momento fazer a portabilidade. A portabilidade é gratuita e a Anatel disponibiliza um aplicativo que se chama Anatel Comparador. Ele é gratuito, permite ao consumidor avaliar as ofertas das prestadoras e ver aquele plano que mais se adequa às suas necessidades. Agora, essa venda da Oi, também é interessante esclarecer que ela está ocorrendo em virtude de um processo de recuperação judicial da Oi, que já vem se arrastando desde 2016, e ficou estabelecido que ela seria vendida para as suas concorrentes, que são a Vivo, Tim e Claro, em determinado código de área, de acordo com a participação de mercado. Então, aquela operadora que tivesse a menor participação de mercado num código de área, seria quem iria adquirir a base de clientes da Vivo. No nosso caso aqui de Lagos, que é o código 82, a operadora com a menor participação de mercado é a Vivo, tem cerca de 500 mil clientes na telefonia móvel, vai estar adquirindo a base de clientes da Oi, que atualmente é cerca de 880 mil. Ou seja, se eu não fizer essa portabilidade dentro desses 18 meses, quando chegar no fim desse prazo, eu vou passar automaticamente a ser um cliente da Vivo. Exatamente, mas aguarde o plano de comunicação da operadora, que é o adequado, né? Porque a gente já tem relatos de consumidores que estão recebendo ligações de telemarketing, de empresas que agem de má fé, falando que se ele não migrade imediatamente, o número vai ser desligado, ele vai perder seu número, e isso não é verdade. O ideal é que aguarde o plano de migração que será divulgado pelas operadoras, e também será divulgado no site da Anatel, para evitar cair num golpe desse, que às vezes a pessoa recebe uma ligação, ela tem que migrar agora, o plano que tem para você é esse, e geralmente é um plano mais caro, né? Então, o ideal é que aguarde a comunicação oficial das operadoras para fazer a migração. Se não, tem essa possibilidade de fazer comparação e fazer o processo de portabilidade, que é gratuito. Douglas, dentro desses 18 meses, então, é importante a gente aguardar as informações para a gente poder ver qual a melhor situação e poder fazer a escolha. A gente vai ter a liberdade também de fazer a escolha, né? Sim, exatamente. Isso aí é um direito do consumidor assegurado. Perfeito. Então, Douglas, muito obrigado pelas tuas informações. Wilson, o importante nesse momento é o que o Douglas falou, não cair na insistência desses telemarcos, que pode até também ser um golpe. Então, aguarda a operadora, aguarda a Anatel, principalmente, trazer mais informações pelos próximos meses para a gente caminhar certinho e não ser prejudicado lá na frente. Eu volto com você.